Bom dia, pessoal! Aqui é a Leide gravando mais um vídeo para o canal, um vídeo de desafio. Foi desafiada pela Lourdes do canal Minhas Plantas Minha Terapia, estar mostrando minhas plantas pendentes. Muito obrigada, Lourdes, pelo desafio. Então, aqui começando por esta Ripsalis, bonitona, olha. Aqui eu tenho este aspargo, que também está bonitão. A Rosinha do Sol. Aqui tem uma espécie de Ripsalis, eu acho. Ou Cacto. Acho que é um Ripsalis. Aqui eu tenho este colar. Eu acho que é de bananinha. Eu tive que trazer para cá minhas plantinhas que estavam na varanda, porque tentei gravar, tentei editar. De toda forma, não consegui. Não tem espaço, não dá, não vai, não vai. Ah, me incomodei, me estressei um monte. Aí vou fazer este vídeo aqui sem edição. Então, esta aqui, este rabo de gato, que eu já mostrei. Aqui está esta columéia, columéia, peixinho. Eu trouxe lá da varanda, aqui para vocês verem, porque não consegui fazer edição. Deixa eu mostrar aqui, olha, o sapato do desafio. Olha como está bonitinha. Ah, como cresceu às 11 horas. As calanchoe também estão bem pegadinhas. Calanque, né? Calanchoe e calanque estão bem pegadinhas, bonitonas. Esse ali também já mostrei para vocês, mas como é um vídeo do desafio, vou mostrar de novo. Esse sedum, burrito ou morganiana, não sei, eu sempre me confundo com os dois. Bom, esse ali já mostrei. Aqui está esta jiboia, também está bonitona, está recuperando. Fiz replante. Aqui, esta aqui eu trouxe lá da varanda. Não sei o nome desta folhagem, que é pendente. Tem esta samambaia, também bonitona. Ela forma esta nas pontas, né? Ela é bonitona. Ali está a eira, que também está bem bonita. Este sedum Brasil. Esta é um tipo de samambaia, né? Esta renda portuguesa, também ela é pendente. Este chifre de viado, também, né? Ele é pendente. Eu estou com pouco espaço. Minhas plantas estão uma sobre a outra. Acaba ficando até feio. Muita planta. O meu espaço é muito pequenininho. Deixa eu ver aqui. Aqui está a Amora. Oi, Amora. Oi. Salinha negra. Aqui está este ripsalis. Também é pendente. Aqui tem esta samambaia. Ali tem outra samambaia. Tenho esta aqui. Da folha largona. Olha que bonitona. Brotação. Ela está crescendo. Sempre nessa época. Ela brota. Ela fica lindona. Tem outro sedum. Aqui tem o aspargo alfinete. Aqui tem esta planta. Não sei o nome. Ela enche de flores vermelha. Bem conhecida. Uma plantinha comum. O que mais que eu tenho. Tem estas 11 horas. Que eu preciso mudá-las. Estão bem feias. Tem as orquídeas. Que são pendentes. que eu já mostrei também. 11 horas. Olha como está bonitona. Este arranjo que eu fiz aqui. Eu pus este cano de PVC. E plantei estas 11 horas. Umas contas claridades. Fica muito difícil de ver. Aí ela está pendente. Muito bonita. Aqui tem mais 11 horas. Aqui também tenho estas pendentes. Tem o cacto rabo de macaco. Que ainda não está bem pendente. Mas vai ficar. Está pequeno ainda. Aqui tem mais estas 11 horas. Bom, estas aqui. Esta aqui vai abrir. Olha que linda. Estas 11 horas. Que também são pendentes. Olha que linda. E tem aqui também este suporte. Cheio de 11 horas. Ainda estão com pouca floração. Bem pouco. Eu acho que muita chuva. Talvez. Então, é isso aí pessoal. Muito obrigada por você que assistiu. Muito obrigada. Pelos inscritos. Estou com mais de 300 inscritos. Estou muito grata. Estou com mais de 300 inscritos. E eu vou desafiar mais alguns canais. Vou desafiar o canal da Chica Pavão. O canal Ateliê da Vica Viviana. O canal Nisse Plantas e Flores. O canal Desvendando o Invisível. Vamos lá. O canal Patrícia e as Plantas. Então, esses canais estão desafiados, sintam-se à vontade a fazer, a cumprir esse desafio, se algum já fez ou se não quer fazer, então, obrigada. E é isso aí. Uma boa semana a todos, muito obrigada por você que assistiu até aqui, Deus abençoe vocês, tchau, tchau.